Corri pra apanhar uma flor que não era uma flor E dei tudo por um amor que não era o meu Talvez eu nem tenha mais o que procurar Talvez, 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 não sei Tentei provar a mim mesmo que eu era feliz Fechei os olhos tentando não ver a ilusão E lá no fundo do poço, quando despertei Já era noite então Corri pra apanhar uma flor que não era uma flor E dei tudo por um amor que não era o meu Talvez eu nem tenha mais o que procurar Talvez, talvez, não sei Talvez, talvez, não sei Você chegou como quem nada quer Me provocando com seus selos E não tive chance pra me defender Não adiantava nem querer fugir Sem reagir, tentei me esconder Do seu sorriso não pude escapar Numa cilada caí sem perceber Sou prisioneiro por me apaixonar Como cigana ler meus pensamentos Já tomou conta dos meus sentimentos E me condena a lhe fazer amor A todo momento Todas as provas são tão evidentes Mas você nega que eu sou inocente E me declara culpado de amor Por ser tão carente Eu fui vencido pelo seu olhar Aprisionado por me apaixonar Fui processado por amor e amar É o meu castigo Eu fui vencido pelo seu olhar Aprisionado por me apaixonar Fui processado por amor e amar É o meu castigo 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 E me condena a lhe fazer amor Eu fui vencido pelo seu olhar Eu fui vencido pelo seu olhar Aprisionado por me apaixonar Fui processado por amor e amar É o meu castigo Eu fui vencido pelo seu olhar Aprisionado por me apaixonar Eu fui processado por amor e amar É o meu castigo Eu fui vencido pelo seu olhar Eu fui vencido pelo seu olhar Aprisionado por me apaixonar Fui processado por amor e amar É o meu castigo Eu fui vencido pelo seu olhar Eu fui vencido pelo seu olhar Eu fui vencido pelo seu olhar Mas meu sonho Mas meu sonho de carinho e afeto Foi só um sonho Não chegou a ser real Ela deixou um bilhete sobre a mesa Me dizendo Nosso amor chegou ao fim Dizia ainda Dizia ainda Me desculpe a franqueza Esta vida Não é vida para mim Meu castelo Feito de sonhos e planos Seu desprezo Jogou tudo pelo chão Esperança Esperança Transformada Transformada Em desencambos Alegria Transformada Em solidão É muito triste A gente dar amor profundo Em recompensa Receber Em gratidão Será que todas As mulheres desse mundo Tem uma pedra No lugar do coração Meu castelo Feito de sonhos e planos Seu desprezo Jogou tudo pelo chão Esperança Esperança Transformada Transformada Em desencambos Alegria Transformada Em solidão É muito triste A gente dar amor profundo Em recompensa Receber Em gratidão Será que todas As mulheres desse mundo Tem uma pedra No lugar do coração Será que todas As mulheres desse mundo Tem uma pedra No lugar do coração Coração Tanto faz se é noite ou dia Uma luz me ilumina Alegrando o meu viver Minha força se renova Minha força se renova Em cada beijo Em cada rosa E eu guardo pra você Minha vida, minha história Se transforma Se transformam em vitórias Em cantigas de minas Peço os rimas da canção Clareando a escuridão Clareando a escuridão Clareando a escuridão Na emoção do seu olhar Meus sonhos Meus sonhos voam no espaço Buscando a paz Buscando a paz Do seu abraço E dividimos nosso amor De norte a sul E no suspiro satisfeito Deito e adormeço Em seu peito Rosto colado Em nosso Travesseiro azul Minha vida, minha história Minha vida, minha história Se transformam em vitórias Em cantigas de minas Peço os rimas da canção Clareando a escuridão Clareando a escuridão Na emoção do seu olhar Meus sonhos voam no espaço Buscando a paz Do seu abraço E dividimos nosso amor Que norte a sul E no suspiro satisfeito Deito e adormeço em seu peito Rosto colado em nosso Travesseiro azul Meus sonhos voam no espaço Buscando a paz do seu abraço E dividimos nosso amor De norte a sul E no suspiro satisfeito Deito e adormeço em seu peito Rosto colado em nosso Travesseiro azul Rosto colado em nosso Travesseiro azul Rosto colado em nosso Rosto colado em nosso